Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E hoje a gente vai fazer um delicioso macarrão de panela de pressão sabor carne moída. E vamos lá para os ingredientes. Vamos precisar, eu vou utilizar 800 gramas de carne moída, novinha viu gente, está bem vermelhinha. Um sachê de molho de tomate, um milho, as azeitonas para decorar. 200 gramas de queijo mussarela, uma tomate pequena, meio pimentão, uma cebola picada, cheiro verde, orégano, três dentes de alho amassado. E o tempero gente, como sempre eu falo, é a gosto, tá bom? Mas aqui eu estou usando sal, tomilho, corante, cominho e chimichuio que eu estou usando, que eu vou usar no meu macarrão. E o pacote de macarrão que eu vou usar é esse, Búzio, mas pode ser o parafuso ou o pene. Agora vamos lá para o fogão. Pronto, meus amores. Na minha panela de pressão eu coloquei, sim, duas colheres de azeite, mas pode ser o óleo também. Aí vamos começar com a nossa carne. Eu gosto de preparar logo tudo na panela de pressão. Vamos colocar o alho. Deixa esquentar aqui um pouquinho. A quantidade, como sempre eu falo nos meus vídeos, vocês comentam, é só reduzir, gente. Se quer fazer menos, é só reduzir a receita. E assim, o tempero sempre é a gosto. Ah, eu não gosto de usar tomilho. Não coloca, coloca o que vocês gostam. Cebola. Já dá uma refogada para colocar a nossa carne para dar uma selada. É super rápido, gente. Você quer fazer aquele almoço bem rapidinho, a janta, é rapidinho, viu? Sempre gosto de fazer nesses dias que estão na correria. Eu gosto de fazer esse macarrão. Sim, gente. Se você quiser colocar creme de leite, pode colocar. Eu tenho, mas eu não vou querer colocar creme de leite. Eu quero sentir mais o gosto da carne. O creme de leite fica bastante cremoso, né? Pronto, agora eu vou colocar a nossa carne. E só vou deixar ela selar. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Quando eu for colocar os outros temperos, porque ela vai dar só uma selada. Pronto, meus amores. Vou colocar o tempero seco, o orégano. E vou colocar o pimentão, a tomate. Como eu falei para vocês, é bem rapidinho, tá? Não pense que demora não, gente. É rápido. Rápido e fica uma delícia. Pronto, vamos deixar aqui cozinhar um pouquinho e volto para botar o restante dos ingredientes. Pronto, meus amores. Agora eu vou colocar o sachê de molho da sua preferência. O milho. Se você quiser usar o duedo e também a sua ervilha, pode usar, tá bom? Não tem problema. É um cheiro verde. Agora vamos colocar nosso macarrão. Pronto. E agora vamos colocar a água, meus amores. Vou medir aqui 500 ml de água. Pronto. O queijo. Agora vamos fechar nossa panela. Assim que pegar a pressão, você marca 4 minutos. E aí a gente voltamos com o resultado. Pronto, meus amores. Já ficou prontinho, ó. 4 minutos na panela de pressão. Olha que maravilha. Agora eu vou colocar na travessa para fazer a apresentação para vocês. Pronto, meus amores. Olha que delícia. Coloquei uma raspinha de queijo aqui, mas é tudo a gosto. Olha, vou pegar aqui para mostrar a vocês como está suculento. Meus amores. Olha para isso. Vocês viram que é muito rápido, gente. 4 minutinhos. E está pronta essa delícia. E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Vocês viram que é super fácil. Uma delícia. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe bastante curtida. Compartilhe esse vídeo. E que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.